Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim dar uma dica super legal pra vocês de como clarear a virilha, a axila, de forma segura aí na sua casa. Então se você quiser saber, vem comigo. Vocês sabem que eu amo cuidar da minha pele e sempre que eu tenho a oportunidade de testar algum produto bacana, eu trago aqui no canal pra vocês, né? Recentemente eu comprei esse daqui, ó, da Avon. É o Renew Clinical Clareador e Textura Uniforme. Esse daqui. Que ele promete fazer um peeling na pele, né? Ele é pra pele do rosto. Tem um complexo rejuvenescedor composto de cinco ácidos. É um peeling caseiro em forma de disco. São vários discos aqui. Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas no meu pós-parto a minha pele ficou extremamente sensível. Eu desenvolvi melasma, a axila começou a manchar assim com muita facilidade. Então o que eu não tinha problema antes eu comecei a ter. Eu já dei a dica aqui no canal que eu não uso lâmina, né? Eu uso esse aparelhinho aqui, ó, da Philippe Santinelli, tá? Muitos anos. Vou deixar vídeo dele aqui no box de descrição. Então o que que acontece? Eu comprei esse produto aqui pra finalidade até mesmo de passar no rosto. Só o que que aconteceu? A minha dermatologista passou um tratamento e esse produtinho ficou de canto, ficou de lado, né? Eu falei, bom, já que eu não vou usar ele no rosto, eu vou começar. Já que ele é um ácido, ele tem 9.9% de ácido glicólico, ou seja, maravilhoso, né? Falei, eu vou estar usando então na axila. E assim eu comecei. Passar dias sim, outros não. Então o que que aconteceu? Eu senti que a pele começou a ficar muito sensível, dava uma pinicada. Então esse modo aqui, passar em dias alternados, eu comecei a usar duas vezes na semana somente. Então esse produto aqui que foi desenvolvido pro rosto, eu vi que pra axila ele tava sendo ótimo. Vou mostrar pra vocês como que eu passo ele, tá? Hoje eu passo uma vez só por semana. Olha só, vou pegar um disquinho aqui. Esse disco aqui, um lado ele é um pouco mais áspero e o outro ladozinho aqui é o mais fininho. De acordo com a marca, você vai pegar, né, esse lado aqui mais áspero e você vai tá passando no seu rosto. Como eu não uso no rosto, como que eu faço, ó? Vou mostrar pra vocês que minha axila. Eu pego ele aqui, olha só, vocês podem ver minha axila, né? Ela tá sem manchas e como que eu mantenho, ó? Pego o ácido glicólico aqui, ó, ele é composto de cinco ácidos, tá gente? Mas o primeiro, assim, mais significativo é o glicólico, 9.9. E eu venho passando, assim, ó, segurando, ó. E nisso daqui, eu fico uns três minutinhos, ó. Você não precisa esfregar, tá? Não vai fazer nenhum movimento pra machucar nem nada. Você vai aplicando, ó, aos poucos. E você vai passar na sua axila toda. Então, eu passei ele, eu fico aqui uns dois, três minutinhos, até caiu. Então, o que acontece, ó, deixo secar bem, tá gente? Deixo secar bastante. E depois, então, o que que eu faço? Secou, eu coloco meu pijama e assim eu vou dormir. Eu faço esse processo nas duas axilas, tá? No outro dia, pela manhã, eu acordo, tomo meu banho e eu passo um desodorante. Esse daqui, ó, da Giovana Baby, que ele é antiperspirante. Ele não tem álcool e a função dele é função hidratante. Ou seja, é um desodorante levinho, sabe? Delicado, algo que não vai agredir a sua pele. Quando que eu tô usando esse ácido, eu... Nesse período que eu tô usando o ácido, eu não estou pegando sol, tá? Se você aí vai pra praia, pra piscina, não esqueça de passar bastante protetor solar na área que você tá usando o seu ácido. Você pode tá usando ele em outras partes do corpo, porém, sempre tomando os devidos cuidados pra tá protegendo do sol, porque senão vai manchar. Com o passar das semanas, você vai perceber que a sua pele vai ficar macia, o tom mais uniforme, vai ficar uma pele mais delicada, tá? Então, isso daí você começa a perceber depois de uns 30 dias de tratamento, depois de uns 40 dias. Se você tiver manchas antigas, manchas mais severas, talvez você vai sentir que elas vão dar uma clareada, tá? E talvez não vão sumir 100%. Mas se as suas manchas forem grau leve, igual as minhas que eu tinha, aquelas manchinhas, assim, talvez de um pelinho encravado, né? Um pouco mais escura, você vai observar que elas vão sair 100%. Como eu falei com vocês, ó, tem só um pouquinho aqui, um tonzinho mais escuro, mas como eu falei com vocês, ó, não sei se a iluminação tá boa pra vocês verem. Mas aquelas manchas que eu tinha, de manchas, assim, de pelo encravado, eu não tenho mais. Relacionado ao aparelhinho que eu uso, é esse daqui, ó, Philips Santinelli, o meu é bem antigo, hoje em dia já mudou até o modelinho do aparelho. Então esse daqui é o meu combo pra axila clarinha, axila bonita, desodorantezinho leve, ácido glicólico e o meu aparelhinho de depilar. Você vai perceber que vai pinicar um pouquinho, vai dar uma ardência, pode dar uma sensibilidade, tá? Por isso é importante você usar um desodorante, é, bem levinho. Ou se você for uma pessoa que não tem problema com odor nem nada do tipo, pode ficar até sem usar nada, tá? Que vai ser melhor ainda. O tratamento vai depender de acordo com a severidade da sua mancha. Então manchas escuras vão demorar mais tempo. Sua mancha for mais tranquila, 30 disquinhos, 20 disquinhos que você usar, você já vai ver uma diferença enorme. Então é isso, gente, essa foi minha dica aí, ó, do Renew Clinical, clareador, deixa o tom uniforme, complexo aí de multiácidos, 5 ácidos e o nosso queridinho que é o ácido glicólico, que ele deixa a pele muito, muito bonita. Se você não usou ácido glicólico, você não sabe o que você tá perdendo, assim, ele faz maravilhas pra pele. Logicamente, não esqueça de consultar aí o seu dermatologista, de consultar um profissional na área, tá? Essa é apenas uma dica que eu tô compartilhando com vocês. É muito importante você fazer um teste na sua pele antes de tá usando, talvez, um produto com ácido. Não esqueça aí, ó, de deixar o seu like, se inscreve aqui no meu canal e me siga também lá no Instagram do LãoSouDondoca. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de informação todos os vídeos relacionados à axila, tá bom? Ó, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!